Chegou a hora da Loto Fácil, olha o valor estimado da Loto Fácil na tela, 1 milhão e 500 mil reais para o concurso 2794 a Loto Fácil, como o próprio nome diz, é muito fácil, você tem muitas chances de ganhar, porque é um universo de 25 bolas, nós vamos sortear 15 números, se você tiver entre 11 e 15 acertos, você ganha o prêmio na Loto Fácil, Chegou a hora, vale a torcida em todo o Brasil, é o último sorteio da noite, vale a torcida, bolas posicionadas, valendo, embaralhando o Globo Giranda Loto Fácil, concurso 2794, 22, bola amarela, vamos sortear 15 dezenas, só foi a primeira, não perde a conta não, 17, bola preta, embaralhando o Globo Giranda, próximo número sorteado, 08, bola cinza, 10, bola branca, Loto Fácil, último sorteio da noite, hein, 0-2, bola amarela, aproveitar e mandar um abraço para todo mundo no perfil da Caixa e da RedeTV, nas mídias sociais, hein, bacana demais, 21, bola vermelha, 21, bola vermelha, o engajamento de vocês aí, espetacular, viu, um abraço para todo mundo, 0-6, bola rosa, Para você que fez a sua aposta, boa sorte, prêmio estimado em 1 milhão e 500 mil reais, 14, bola marrom, 16, bola rosa, embaralhando o Globo Giranda, Loto Fácil ao vivo aqui direto no Espaço da Sorte, 25, bola azul, Mais 5 dezenas, hein, próximo número sorteado, 15, bola azul de novo, mais 4 dezenas, chegando na tela para você, 0-1, bola vermelha, Mais 3 dezenas, mais 3 números, 0-5, bola azul, mais 2 números na Loto Fácil, vale a torcida, hein, 20, bola branca, Última dezena, último número da Loto Fácil, esse prêmio de 1 milhão e meio pode ser seu, hein, atenção, 0-3, bola verde, Então confira comigo, todos os números sorteados da Loto Fácil, concurso 2.794, 22, 17, 0-8, 10, 0-2, 21, 0-6, 14, 16, 25, 15, 0-1, 0-5, 20 e 0-3, Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado pelas confirmações. Aguardando agora apenas a validação do sorteio com a matriz da Caisson em Brasília, sorteio validado!